Vocês conhecem o Marlin, o pai do Nemo E vocês sabem que ele é um peixe palhaço Só que Marlin é o nome popular usado pra esse peixe aqui Eles são esses peixes grandões, lindos E só a nível de curiosidade, os Marlins são simplesmente os peixes com o nado mais veloz de todo o oceano Tem também o Oscar do Espanta Tubarões Ele foi inspirado em um budião limpador e no filme ele até trabalha no lava-baleias Só que Oscar é o nome popular desse peixão aqui que nem no mar vive Eles são peixes de água doce nativos aqui da América do Sul E inclusive eles podem ser encontrados aqui no Brasil E pra finalizar, eu preciso falar do linguado Porque ele não é um linguado Ele é assim no filme original da Pequena Sereia, bem fofinho No live action colocaram ele representado por um sargentinho E é assim que os linguados são na vida real Eles costumam ficar assim, olha, deitadinhos no substrato de lado Inclusive durante o crescimento, um dos olhos dele migra pro outro lado do rosto E na fase adulta ele tem os dois olhos no mesmo lado da cara Tal qual a Peppa Pig Mas me conta aí, vocês já tinham reparado que vários personagens de filme que são peixe Tem nome de outro peixe Por exemplo E aí